Esse frango com brócolis ficou bom demais! Experimente! Para essa receita, utilize cerca de 700 gramas de coxinha da asa. Tempere com gengibre, alho, sal, pimenta do reino, páprica doce, shoyu, azeite. Misture bem, depois tampe e reserve para marinar por cerca de 30 minutos. Na frigideira, adicione um fio de azeite, 3 dentes de alho amassados. Coloque as coxinhas da asa para fritar. Enquanto isso, corte 3 batatas em palito. Também corte uma cenoura em palito. Coloca nos comentários tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando nossa receita. Vire as coxas da asa. Deixe fritar mais um pouco, depois retire e reserve. Já coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. Na mesma frigideira, coloque uma cebola ralada. Deixe fritar um pouquinho, depois acrescente a batata. E acrescente também a cenoura. Misture e deixe refogar um pouco. Se você quer receber mais receitas, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Acrescente o brócolis. Os ingredientes estão na descrição deste vídeo. Sal. Pimenta do reino. Ervas finas. Tampe e deixe refogar por cerca de 3 minutos. Depois, acrescente as coxinhas de frango. Também acrescente o suco de laranja. Tampe e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos ou até secar mais ou menos o molho. Se você gostou, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Depois, acrescente salsinha e cebolinha. Desligue e sirva. Fica delicioso esse frango com legumes. Faça você também. Depois me conta aqui o que você achou. Espero demais que você tenha gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.